Bem, acho que podemos começar. Boa noite a todos. Vamos começar mais um episódio dessa iniciativa maravilhosa sobre isso, sobre o Solidário. Gostaria primeiro de agradecer a Ecomédia pela oportunidade, pelo patrocínio do evento. E é um assunto muito interessante, né? Que quando a gente acha que tem certeza, vem um artigo que fala tudo ao contrário, né? Principalmente a trombose venosa profunda e o tratamento. E temos agora esse novo material. Eu e o João estamos tendo uma experiência inicial muito interessante. A gente queria compartilhar com todos vocês e tirar as dúvidas, né? Tanto do tratamento como dos materiais envolvidos no tratamento. Vamos começar primeiro com o doutor Rafael Noronha, de São Paulo. O doutor Rafael Noronha é radiologista intervencionista do HC, faculdade de medicina da USP, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Tem uma experiência enorme com trombose venosa profunda. E vai dar uma palestra pra gente sobre onde estamos. Rafael, fica à vontade. São 15 minutos. Tenta respeitar. Tá bom? Boa noite. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá bom o volume do áudio? Tá ótimo. Então, vamos lá. O tema da apresentação de hoje é o tratamento percutâneo da trombose venosa profunda, né? Onde estamos agora, no momento, nesse tópico. Então, a gente sabe que o tromboembolismo venoso, ele é definido, né? Pela conjunção de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar. O trombomboembolismo venoso, ele tem uma incidência de um a dois casos pra cada mil pessoas por ano. E a importância dessa condição é que ela vai causar não apenas aquele problema agudo, aquele problema momentâneo, mas ele pode levar a sequelas, a complicações de longo prazo, né? No caso da embolia pulmonar, essas complicações, elas se apresentam na forma da hipertensão pulmonar crônica. E para os pacientes que têm trombose venosa profunda, na evolução para a síndrome pós-trombótica. A síndrome pós-trombótica é uma das complicações mais frequentes da trombose venosa profunda. Ela vai acometer cerca de 20% a 50% dos pacientes com trombose venosa, sendo que 10% deles serão sintomáticos, serão severamente sintomáticos, né? Serão hipertensão de síndrome pós-trombótica severa. E isso tem muita influência na qualidade de vida, né? Alguns estudos mostram que os scores de qualidade de vida de pacientes com síndrome pós-trombótica grave são semelhantes àqueles pacientes com doenças crônicas importantes, como câncer, angina, insuficiência cardíaca congestiva. Então, a gente deve fazer o possível para evitar essa situação, né? Para evitar chegar nesse ponto de uma síndrome pós-trombótica grave. Os principais fatores de risco para a gravidade da síndrome pós-trombótica são para o desenvolvimento e gravidade da síndrome pós-trombótica, são a localização e a extensão da TVP. Então, a gente sabe que os pacientes com trombose venosa do segmento ilíaco-femoral, eles têm uma propensão maior a ter uma síndrome pós-trombótica grave. E recorrências ipsilaterais, né? Então, episódios repetidos levam a ter uma chance maior de evoluir com síndrome pós-trombótica. Belas guidelines, e aqui eu vou botar duas das mais importantes e recentes, né? Que são as guidelines do CHEST, de 2016, e a do National Institute for Health, do Reino Unido, né? Que é de 2020. E as duas recomendam, a princípio, né? Para o tratamento da trombose venosa profunda proximal, anticoagulação. Sabe-se que a anticoagulação, ela reduz em até 80% a chance de evoluir para uma síndrome pós-trombótica. Então, inicialmente, o tratamento inicial, né? O tratamento padrão seria a anticoagulação. Mas e aí, tem espaço para o tratamento endovascular também? Ou basta a anticoagulação e esquece os dispositivos? A gente sabe que não, né? Até porque, senão, a gente não estaria aqui conversando hoje. Existem diversas técnicas endovasculares que podem ser utilizadas para o tratamento dessa condição. E aí, a gente vai falar de, inicialmente, trombólise, né? Trombólise farmacológica com uroquinase ou RTPA, que a gente usa praticamente RTPA hoje em dia. Depois, essas técnicas começaram a mudar um pouco com o desenvolvimento dos catéteres de fibrinólise, né? Então, a fibrinólise, que era loco-sistêmica ou loco-regional, passou a ser uma fibrinólise guiada por catéter, orientada por catéter. Então, tornou-se mais precisa a localização do fibrinolítico. E aí, com o tempo, foram desenvolvidos diversos mecanismos, diversos dispositivos de trombectomia mecânica, né? E aí, com eles, a gente pode realizar a trombectomia farmacomecânica, que é a associação da trombectomia mecânica com algum desses dispositivos, ou com maceração com balão de angioplastia, mais o fibrinolítico, ou realizar apenas a trombectomia mecânica, né? Que aí já não utiliza o agente fibrinolítico, e isso evita, diminui um pouco a chance de sangramento. Existem diversos dispositivos de trombectomia no mercado, né? Não existem, e todos esses que eu coloquei aqui, eles são indicados para o tratamento da trombose venosa profunda, e não existem estudos comparativos entre os dispositivos para dizer que um é melhor ou pior do que o outro. Inicialmente, os estudos, a gente realizava fibrinolítico, né? Os intervencionistas realizavam fibrinolítico, e os estudos iniciais, mostrando algum benefício do tratamento endovascular, eles eram focados no tratamento com fibrinolítico. Então, alguns deles foram reunidos nas revisões da Cochrane, né? Essa é a terceira, essa última revisão que foi publicada em 2016. É a última das revisões de metanálise da Cochrane, comparando trombólise, e aí entra trombólise sistêmica, trombólise loco-regional e trombólise direcionada por cateter, versus anticoagulação. Então, a primeira dessas revisões sistemáticas foi de 2014, essa é a terceira atualização dela, publicada em 2016. Então, foram incluídos diversos artigos, e os autores observaram, ao final do estudo, que a alíase completa do coágulo foi significativamente maior nos pacientes onde foi realizada a fibrinolise, em comparação aos pacientes de controle onde não foi feita só a anticoagulação. O risco de síndrome pós-trombótica em até 5 anos, né? Foi também inferior no grupo de pacientes submetidos a trombólise, porém, as custas de sangramentos, de uma taxa de sangramentos maior nesse grupo também, né? Demonstrando que existe algum espaço aí para o tratamento trombolítico dos pacientes com trombose venosa profunda. Então, esses são resultados de trombólise. Em 2012, foi publicado no The Lancet o Cavendt Trial. O Cavendt Trial foi um estudo prospectivo, randomizado, que buscava comparar também a trombólise versus a anticoagulação isolada para o tratamento de pacientes com trombose venosa profunda proximal, né? Primeiro episódio de trombose venosa profunda proximal. E aí, em 2016, foi publicado o follow-up de longo prazo do Cavendt Trial, né? O follow-up de 5 anos do Cavendt Trial. Então, só lembrando mais uma vez, esse estudo comparou fibrinólise mais anticoagulação, né? Tem sempre que anticoagular, versus apenas anticoagulação. Os autores observaram que a incidência de síndrome pós-trombótica foi maior no grupo da anticoagulação, né? Demonstrando que houve um benefício da fibrinólise, reduzindo a incidência, a ocorrência de síndrome pós-trombótica e o refluxo no segmento femoropulítico desses pacientes. Há alguns anos, mais ainda desse estudo, né? Aqui são os escolas de qualidade de vida, né? E os autores não observaram diferença nos escolas de qualidade de vida entre os dois grupos, mas quando eles estratificaram para pacientes com síndrome pós-trombótica versus pacientes sem síndrome pós-trombótica, obviamente, né? Como a gente já esperava, os escolas de qualidade de vida todos foram significativamente superiores no grupo que não apresentou síndrome pós-trombótica, né? Mostrando o quanto é importante a gente prevenir a ocorrência dessa situação. E aí, alguns anos depois, ainda em 2016, saiu um dos trials mais importantes, né? Quando a gente fala de tratamento endovascular da TVP, que é o ATRACT trial. Era um estudo bastante aguardado na época, porque era um estudo grande, né? Prospectivo também randomizado, foram mais de 600 pacientes. E aí foi realizado num grupo a trombectomia farmacomecânica, né? Trombólise farmacomecânica. E no outro grupo, anticoagulação. Apenas anticoagulação, era o grupo controle. O objetivo primário era a avaliação da ocorrência de síndrome pós-trombótica em 6 em 24 meses. E os autores observaram que não houve diferença na ocorrência de síndrome pós-trombótica nesses grupos. E uma taxa de sangramento maior, superior no grupo dos pacientes que foi submetido à trombólise, né? A trombectomia farmacomecânica. E aí você vai pensar, tá? Então, esse estudo aí, que é um estudo grande, era um estudo aguardado, demonstra que não tem benefício de fazer a trombectomia, não. Não é tão simples assim. Esse estudo, ele recebeu muitas críticas na época e ao longo dos anos que se passaram. Algumas dessas críticas eu resumi aqui. Foi a utilização do score de Vila Alta, que foi bem questionável por uma série de motivos. A inclusão... Eles tiveram dificuldade em incluir pacientes no estudo. Então, a inclusão de pacientes foi muito devagar, foi muito lenta. Então, inicialmente era para ter pacientes só com TVP iliaco-femoral, como estava difícil, abriram um pouco e acabaram incluindo pacientes com TVP femoropoplite também. A taxa de estentes em pacientes com trombose no segmento iliaco-femoral foi de apenas 60%. Naquela época não se utilizava IVOS de rotina, então esses pacientes não foram estudados com IVOS. Ou seja, muitas estenoses foram provavelmente... Passaram, não foram tratadas, então isso predispõe a uma evolução pior. Houve um viés grande de seleção. De cada 52 pacientes que foram triados para o estudo, apenas um foi incluído. E aí a gente pensa bastante no princípio da equipoise. Ou seja, você não pode submeter um paciente a um estudo quando você já sabe que um tratamento é melhor para ele. Você tem que ter dúvida, tem que haver a dúvida. Senão você vai estar sendo eticamente... Você estará sendo antiético no seu trabalho. Então, se você tem certeza que aquele paciente vai se beneficiar do tratamento endovascular, você não pode randomizar ele, porque ele pode cair no grupo de anticoagulação. Então eles tiveram alguma certa dificuldade com isso. De cada 52 pacientes triados, apenas um entrou no trabalho. Outra crítica que foi feita, a média de procedimentos por centro foi de seis procedimentos, seis pacientes por centro. Isso dá cerca de um paciente por ano por centro que entrou no trabalho. É muito pequeno, né? Não representa o dia a dia do centro. E a outra crítica é a falta de exames dedicados de imagem, exames específicos de imagem, pré e pós procedimento e intra procedimento também. Então, frente a isso, muitas críticas do trabalho. Alguns anos depois, e aí a gente já está falando, em 2019, foi publicado no Circulation uma análise de subgrupo do ATRACT trial, excluindo esses pacientes com TVP femoroprolita, incluindo apenas aqueles pacientes que tiveram TVP no segmento ilíaco-femoral. E aí foram quase 400 pacientes. Os autores também não observaram diferença na ocorrência de síndrome pós-tromótica em 24 anos, porém, eles observaram, e isso para baixo é tudo significativo, uma redução na dor no membro inferior e no edema de membro inferior nos primeiros 30 dias. Então, a resposta ao tratamento foi mais rápida. E eles observaram também uma redução da severidade dos scores de síndrome pós-tromótica. Então, o que significa isso? Não houve diferença na incidência de síndrome pós-tromótica, mas os pacientes que tiveram síndrome pós-tromótica e foram tratados com trombectomia farmacomecânica, tiveram uma síndrome pós-tromótica mais leve, significativamente mais leve, do que os pacientes que foram tratados só com anticoagulação. E isso foi traduzido também numa melhora nos scores de qualidade de vida específicos para doenças venosas em 24 meses. Um pouco depois, foi publicado o CAVA Trial, também um estudo que foi bastante aguardado na época, também prospectivo randomizado, mas também a casuística menor. 91 pacientes foram para trombectomia acelerada por ultrassom, com fibrinólise, em comparação ao grupo de anticoagulação. 93 pacientes no grupo de anticoagulação. E aí, os pacientes também, os autores também não observaram diferenças em um ano, mas também, mais uma vez, críticas para o trabalho. Apenas 30% dos procedimentos foram interrompidos antes do que deveriam, por uma série de motivos. O principal deles era que o intervencionista achava que não estava tendo melhora na angiografia de controle e interrompeu o procedimento antes do que era definido pelo protocolo do estudo. Apenas 45 pacientes com trombose no segmento ilíaco-femoral foram submetidos a stent, um índice pequeno. E também, follow-up pequeno, o tamanho de amostra pequeno, eles também tiveram dificuldade de recrutamento para o estudo. Para vocês terem uma ideia, 12% dos pacientes que assinaram o termo para serem incluídos no estudo e foram randomizados, 12%, desistiram do estudo imediatamente após a randomização. Isso acontece por quê? Porque o paciente queria ir para o grupo que vai ser tratado com cateter. Não queria ir para anticoagulação. Então, foi para anticoagulação que retirou a sua aceitação do trabalho. Então, houve também uma série de dificuldades na inclusão de pacientes. Então, o que as guidelines dizem hoje em dia, frente aos estudos que a gente tem e às dúvidas que existem? O que elas dizem é que o CHEST preconiza que os pacientes devem ser tratados com anticoagulação, a maioria deles, mas que aqueles pacientes que mais provavelmente irão se beneficiar da trombose por cateter, da trombectomia por cateter, esses pacientes, provavelmente, para esses pacientes deve-se escolher o tratamento intervencionista. E que pacientes são esses? São aqueles com trombose no segmento ilíaco femoral, sintomas com menos de 14 dias, um bom status funcional, uma expectativa de vida maior ou igual a um ano, e um baixo risco de sangramento. E as diretrizes do NICE também, do National Institute for Health, preconizam a mesma coisa. Então, tratamento dos pacientes com TVP de membro inferior, anticoagulação. Mas, considerar trombose direcionada por cateter para aqueles pacientes com trombose do segmento ilíaco femoral sintomática, também com sintomas em menos de 15 dias, um bom status funcional, uma boa expectativa de vida superior a um ano, e um baixo risco de sangramento. E é isso que a gente tem feito no nosso serviço, acho que isso deveria ser feito na maioria dos locais. Então, aqui eu vou mostrar uns casos para vocês. Primeiro, um paciente do sexo masculino, ele tinha em torno de 40 anos, e estava com cerca de 48 horas de sintomas, edema importante no membro inferior esquerdo. A gente, no nosso serviço, no nosso grupo, a gente sempre passa o filtro de via cava, antes do procedimento. É um pouco controverso, dependendo do dispositivo que vai ser usado, alguns dispositivos, em alguns dispositivos, como no Cleaner, o uso de filtro de via cava é obrigatório, em outros, depende um pouco do grupo, da equipe, da experiência, em alguns dos centros, alguns centros não utilizam de rotina, a gente sempre utiliza filtro de via cava. Então, aqui, na primeira imagem, é uma angiografia por acesso femoral direito, e a gente observa aí na bifurcação da cava para as líacas, um trombo. Então, tinha trombose na cava. Para evitar cutucar esse trombo, que parecia até um pouco perigoso, a gente optou por passar o filtro por acesso jugular. Então, esse paciente foi feito também uma punção da jugular direita, e o filtro foi implantado via jugular. Então, já tinha um acesso femoral, foi passado o filtro via jugular. E aí, a gente realizou a punção da veia poplítica, do membro inferior esquerdo, era uma TVP ilíaco femoral esquerda. A gente sempre punciona guiado por ultrassom, e com o paciente em decúbito dorsal, com uma leve flexão da perna, do joelho. Guia contração e punciona. A gente não costuma virar para decúbito ventral, para puncionar e fazer o procedimento, nada disso. Tenta fazer tudo com o paciente em decúbito dorsal. Então, aqui a imagem angiográfica inicial, mostra uma trombose extensa do segmento ilíaco femoral. A gente realizou a trombectomia farmacomecânica. A gente geralmente usa doses baixas de fibrinolítico, mas usa muitas vezes de 10 a 15 miligramas de fibrinolítico durante o procedimento. E realiza a trombectomia mecânica, com algum desses dispositivos que eu mostrei para vocês ali. E essa imagem aqui que a gente vê, é após, a primeira imagem é após a trombectomia. Então, a gente observa que melhorou, mas sobra uma estenose residual importante ao nível da veia esquerda, que foi tratada com estente autoespansível. Então, a imagem final aqui, que vocês conseguem, vocês podem ver, já é pós-trombectomia farmacomecânica. A gente usa um dispositivo de trombectomia, mais fibrinolítico, e um estente autoespansível. E aí, o segundo caso é uma paciente jovem, 29 anos, ela tinha sintomas de cerca de uma semana, um pouco mais de uma semana, na verdade. E ela chegou, já estava em anticoagulação com rivaroxabana, uma semana sem melhorar o edema muito significativo da perna, paciente jovem, com perspectiva de vida, né? E aqui eu vou mostrar para vocês, o primeiro exame foi a angiotomografia, que ela fez a admissão, e a gente consegue ver uma compressão da ilíaca esquerda pela artéria ilíaca direita, né? Que é compatível com uma síndrome de Cockett, uma síndrome de May-Turner, né? E a trombose extensa, né? Ilíaco-femoral. No caso dela, inclusive, nessa primeira angiografia que vocês estão vendo, a trombose se estendia pela femoral superficial, inclusive. A gente realizou, para esse caso, a punção da veia safena parva à esquerda, né? Aquele mesmo modo que eu mostrei para vocês, decúbito dorsal, dobra um pouquinho a perna, guia com ultrassom, a gente puncionou a safena parva, né? E aí, a partir ali de onde desembocava a safena parva na poplite, é já trombo, já cheio de trombo. E a imagem aqui da direita, a tela da direita, é a trombose do segmento ilíaco-femoral, né? Só vê circulação colateral, reenchendo lá em cima, pobremente, a cava, né? O resto tudo ocluído. Mais uma vez, foi realizada a trombectomia farmacomecânica, né? Com dispositivo de aspiração. Nesse caso, na verdade, a gente não usou fibrino ilíptico, foi só trombectomia mecânica, exclusivamente mecânica. A paciente, ela tinha feito um procedimento de uma punção na coluna, intervertebral, cervical, alguns dias antes, por causa de uma dor no pescoço. A gente achou melhor não usar fibrino ilíptico, ficou com medo de usar fibrino ilíptico, fez trombectomia só mecânica. E aí, o resultado foi bem satisfatório, mas aí, após, a trombectomia fica, né? Essa estenose importante, né? E aqui, aí, a gente passa o aivus, né? Aqui, com o aivus, a gente consegue ver inicialmente a cava, passa a artéria ilíaca, passou a artéria ilíaca, fecha a veia completamente, e depois, ela reenche ali com trombo no seu interior. Então, para esses casos, vou até passar de novo aqui, o aivus, que é bonito, o aivus na veia cava, passa a artéria, comprime, não tem nada de veia aí. E aí, passou a veia, a artéria começa, né? Aparecer a veia, a veia ilíaca, pós compressão. Aí, para esse caso, também a gente usou um stent revestido, um stent, um stent não revestido, né? Um stent de nitinol. E essa é a imagem de controle. O paciente, já no dia seguinte, estava melhor do edema. Isso tem cerca de um ano, esse caso. A gente continua fazendo follow-up dela, assintomática, completamente assintomática. Ela corre, faz exercício, faz suas atividades físicas normalmente. Os membros completamente simétricos e sem nenhuma queixa. Eu mantive ela com anticoagulação por cerca de seis meses. E aí, depois suspendi a anticoagulação, ela está só com a S agora. Então, acho que os pontos mais importantes aqui para levar para casa são que a trombose venosa do segmento ilíaco-femoral pode levar à síndrome pós-trombótica. A anticoagulação, a princípio, é o tratamento recomendado, mas a intervenção endovascular, ela é indicada em alguns casos selecionados para tentar evitar a ocorrência dessa síndrome pós-trombótica. E que os dispositivos de trombectomia mecânica, eles têm um enorme potencial para melhorar os resultados da trombectomia e diminuir as complicações, porque a gente utiliza menos fibrinolítico com esses dispositivos. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. E aí, eu vou passar a palavra agora para o doutor Rafael Braz. Obrigado, Rafael. Excelente palestra. Foi bem completo. Queria pedir aos participantes, quem tiver dúvida, abrir o bate-papo do Zoom e escrever as dúvidas. Quando acabar as palestras, vamos ter mais duas, a gente discute as dúvidas. Agora, eu vou convidar o doutor João Paulo Ayub. O doutor João Paulo é cirurgião vascular e radiologia intervencionista da Jorrade, do Hospital Barão de Lucena, em Recife. E ele vai contar para a gente um pouco sobre a sua experiência inicial com o uso do Cleaner em tratamento de fístulas de diálise. João Paulo, é tudo seu. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Sobris pelo convite. Falar aqui para uma plateia seleta e com gente tão boa aí é sempre um prazer grande. Um prazer representar a Jorrade aqui na Sobris Solidária. Obrigado, Rafael Braz, pelo convite. E vamos lá. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim. Então, a imagem são tão ótimas. Pode seguir. Jorrade. Então, inicialmente, quando a gente pensou em começar a experiência do Cleaner, quem começou a... quem trouxe isso para a gente aqui do grupo foi Marco Rivera, que eu acho que todo mundo conhece. e o Marco começou a fazer isso em 2019. E logo eu achei bastante interessante, porque é um dispositivo muito fácil de ser utilizado, muito prático também, porque você não precisa de assistente, não precisa estar representando na sala, então é uma coisa bem prática de ser utilizado. E aí, essa aula aqui é justamente para mostrar alguma coisa de literatura que ainda tem muito pouco para a trombectomia de fístula e mostrar alguns casos que a gente realizou aqui no serviço da gente. Então, o Cleaner, que é um sistema de trombectomia rotacional, ele tem como indicação e instrução de uso, além da trombectomia para tombose venosa profunda, ele tem também no seu hall de indicação oficial a trombectomia para as fístulas de hemodiados, tanto para a fístula nativa, tanto para a fístula protética e também ela está sendo utilizada para, aqui também não deixa de ser protética, para o HeroGraft. O Cleaner, ele tem basicamente duas apresentações, ele tem o Cleaner XT, que ele tem 9mm, de hélice para poder ele girar e tem o Cleaner XV, que ele tem 15mm. Ele gira em até 4.500 rotações por minuto, então é bem rápido e ao contrário do que parece, ele é totalmente atraumático, a gente não tem muito problema e ele é bastante flexível, o que ajuda bastante na manipulação e no uso dele, principalmente para fístulas, que é bastante tortuoso algumas vezes, os acessos são os mais diferentes possíveis, diferente do caso lá que o Noronha trouxe, que para a TVP ele é bastante utilizado também, mas normalmente são vias mais retas, para fístulas às vezes são curvas, para você sair da artéria e vir para a veia, você consegue navegar ele com bastante tranquilidade. Então, o que você tem de portfólio são duas formatações, um 6F e um 7F e normalmente para fístula a gente tem utilizado mais comumente o 7F, que é o que é 15mm, que é justamente, principalmente na maioria das fístulas os pacientes têm algum tipo de dilatação aneurismática, pseudoneurismas e nesses pseudoneurismas que os outros os outros materiais de trombectomia, seja exclusivamente mecânica, seja farmacomecânica, aspirativa, realítica, o que quer que seja, aí que eu acho que o Cleaner ganha bem, porque a gente consegue fragmentar mais esses trombos, principalmente nessas áreas de dilatação. Alguns trabalhos aqui, um trabalho recente mostrando um estudo retrospectivo, mostrando justamente a segurança e eficácia do Cleaner nas fístulas de hemodiase e mostrou, e esse trabalho é bem diverso, começou em 2013, terminou em 2019, ele pegou 123 pacientes e foram feitos 216 procedimentos e em diversos tipos de acesso, tanto para fístulas nativas, hero grafts e também para fístulas protéticas. Normalmente, acho que até o Norman comentou isso, você tem algumas terapias adjuvantes, não só em relação ao sistema de trombectomia mecânica. Invariavelmente, você vai utilizar um estente, você vai utilizar um balão e algumas vezes você pode utilizar o fibrinolítico. Para nós aqui do grupo, atualmente, a gente usa, a gente praticamente não usa mais fibrinose para pacientes renais crônicos, o risco de sangramento é bastante elevado, a gente sabe que pacientes urêmicos às vezes não estão dializando propriamente, às vezes a gente não conhece tão bem, esses pacientes chegam muito pela emergência e aí você tem um distúrbio de coagulação aí por conta de plaquetas que não funcionam bem e acabam sangrando mais, então a gente prefere não utilizar o fibrinolítico. Então, aqui é uma trombectomia puramente mecânica e não farmacomecânica. E a taxa de sucesso é bem elevada, realmente. A gente aqui no grupo, todos os casos, a gente está em torno de 15 casos, todos os casos tiveram sucesso e aí nesse trabalho, sucesso técnico, e aqui nesse trabalho mostra 95% de sucesso técnico com a patência de 3 meses em torno de 38%, mas aí a gente sabe que a patência não está totalmente relacionada com a trombectomia em si, em si com a doença da fístula, a forma, a doença que ela tem, se é uma trombose de arcocefálica, entre outras coisas, ou se é algum problema de anastomose. Esse outro trabalho também é dedicado basicamente aos pacientes que tinham fístula com pseudaneurismo, que são aqueles grandes aneurismos venosos, que aí é bastante difícil quando você pega os outros dispositivos, dispositivo de catéter aspirativo, você não consegue aspirar completamente e limpar completamente esses trombos, muitas vezes trombos antigos, e aí com o clínio você coloca e você, pelo fato da fístula ser superficial, você consegue comprimir parcialmente, consegue fragmentar completamente, fragmentando e sempre tentando aspirar com a bainha. Esse trabalho mostrou uma taxa de sucesso de 97%, então veja que sempre acima de 90% você consegue. Teve complicação em torno de 14%, mas ele mostra que não diretamente é racional ao dispositivo e ele indaga em relação ao TEP e mostra que não teve aumento do risco de TEP comparado aos métodos tradicionais, seja ele cirúrgico mesmo as trombectomias à fuga e seja ele com fibrinolítico entre outros. Diferentemente de TVP, que aqui também para o clínio a gente coloca até recomendado botar filtro de rotina, para as fístulas arteriovenosas a gente não coloca filtro, a carga de trombo geralmente é um pouco menor e a gente acredita realmente no efeito rotacional dele de fazer microfragmentos. Esse outro também trabalha aqui dedicado às fístulas protéticas, mostrando 29 casos e justamente foram coletados os dados para ver a efetividade, segurança e a eficiência desse mecanismo como opção de tratamento. E aí mostrou mais uma vez que você pode utilizar em diversos sítios, seja fístulas em coxa, seja fístulas nos membros superiores, seja hierografic, você usa diversos sítios e você tem uma taxa de sucesso novamente bastante elevada em torno de 93% aqui e nesse caso desse trabalho sem eventos adversos. O tempo de fluoroscopia é bastante baixo e isso realmente a gente notou na nossa experiência aqui, quando o Marco começou e isso foi o que incentivou também começar, ele falou, rapaz, a gente realmente consegue diminuir bastante o tempo de fluoroscopia, a gente já usa bastante ultrassom para guiar essas trombectomias, mas isso aí reduziu ainda mais o tempo de fluoroscopia e mostrando também aqui que as terapias adjuvantes como angioplastia, justamente para macerar algum trombo, alguma coisa e você conseguir fazer a trombectomia após isso também é bastante utilizada. Veja que nesse trabalho ele faz basicamente o que o nosso serviço aqui faz que é evitar o uso de trombolítico. Então, mostrando alguns casos aqui ilustrando, inicial, uma paciente de 67 anos, hipertência diabética, dislipidêmica, uma paciente que tem uma fistobracocefálica no membro superior esquerdo há cerca de 3 anos e foi admitido na urgência com a trombose aguda. Aqui foi feita uma punção da artéria braquial ajusante da anastomose, a gente sempre passa o ultrassom antes, foi visto que não tinha uma lesão na anastomose, mas sim uma lesão justa anastomótica, então a gente gosta muito desse tipo de acesso, porque é um acesso que com a única punção você consegue fazer tanto a trombectomia quanto as angioplastias necessárias. Então, nesse primeiro momento, foi feita a arteriografia, a geografia, foi vista uma oclusão de arcocefálica bastante colaterais, foi feita a ultrapassagem da lesão, o balonamento completo dessa lesão, o balonamento também daquela lesão justa anastomótica e aqui foi o resultado. Você veja que houve uma pequena área de dissecção aqui, mas que não limitava o fluxo, houve um recolhimento elástico dessa área da crossa da cefálica, do arco da cefálica, que foi optado por um novo balonamento e aqui o controle final quando foi feito tinha essa área de dissecção, mas que a princípio não limitou o fluxo. No entanto, na manhã do dia seguinte, o procedimento apresentou retrombose, possivelmente um recolhimento elástico daquela área de dissecção e aí agora esse é o cenário. Então, foi feita a punção no mesmo local do primeiro procedimento e aqui você não vê mais nada da fístula, fístula completamente trombosada. Então, o que fazer agora nesse cenário? Então, novamente, ultrapassamos a lesão. Dependendo da tortosidade, se você tem oclusão e se você acredita que tem uma lesão difícil de passar, a gente recomenda passar uma bainha longa, pode ser uma rabi, pode ser qualquer bainha, mas uma bainha de 50 centímetros, 40 centímetros para ultrapassar a lesão, porque o cleaner não passa sob guia. O cleaner, você não corre ele sob guia. Então, a gente coloca a bainha para ganhar a lesão e depois começa a rotacionar o cleaner com um simples, acho que o Braz vai mostrar isso, apertando apenas um botão, você consegue sem precisar de auxílio basicamente de nenhuma outra pessoa. Então, fazendo essa trombectomia, inicialmente, você veja que já deu uma boa limpada, mas ainda tem as falhas de enchimento aqui na fístula do paciente, principalmente nesses segmentos mais dilatados. Então, o interessante desse caso foi justamente porque naquela área de dissecção, o cleaner vai rotacionar e você vai aumentar a dissecção, por isso que teve esse extravasamento de contraste. Mas aí, com o auxílio do tração que a gente usa muito, a gente reentrou na luz verdadeira e novamente fizemos a trombectomia, realizamos novas dilatações e corrigimos toda aquela falha da dissecção e do arco da cefálica, dessa vez com um estente revestido que foi o Viaban. Particularmente, a gente tem tido bons resultados com o Viaban para a arco de cefálica. Então, foi colocado o primeiro Viaban e depois o segundo Viaban posicionando próximo ao deságuo na veia subclávia. Realizado o balonamento e acomodação e está aí o aspecto final da fístula com o paciente sem absolutamente nenhum tronco completamente limpo. O paciente teve no exame físico um excelente fremito logo após o procedimento. A gente tira os introdutores imediatamente após o procedimento. A gente normalmente não usa heparina quando usa uma dose muito baixa e o paciente realizou hemodiase no primeiro já no POI com um fluxo acima de 400 ml por minuto. Um outro caso aqui, um paciente de 79 anos também hipertensa e diabética com a fístula braxefálica no membro superior esquerdo há um ano e meio e teve trombose há 24 horas. Ela tinha duas intervenções prévias para resgate da fístula em outros serviços então a gente não sabia exatamente a história. Ao passar o ultrassom intraoperatório a gente sempre utiliza o ultrassom para medir o diâmetro da veia para escolher o tamanho do cleaner normalmente é o cleaner 15 e também para a gente medir balão e estente que porventura a gente necessita utilizar. Então ela tinha esse estente arterial aqui prévio que eu não sei exatamente por que foi colocado e eu optei por fazer uma punção anterógrada aqui na veia na artéria braquial e colocar uma bainha balk uma bainha balk contralateral que ela já tem aquela curvatura justamente por conta do ângulo bastante acentuado então conseguimos ultrapassar a lesão coloquei a bainha até após a lesão iniciamos a trombectomia dentro do próprio viaban sem nenhum problema você vê que ele roda não danifica a malha do estente nem nada e aqui para vocês verem a imagem como é que ele roda isso é a imagem do ultrassom que a gente filmou na hora é bastante interessante que você vê o trombo rotacionando junto com o helicóide do cleaner então o controle parcial mostrou diferentemente da TVP que eu percebo que a gente consegue rapidamente limpar com o cleaner aqui na ficha você tem que ter um pouco mais de paciência principalmente nessas áreas de aneurismo venoso porque você tem trombos mais antigos então você veja aqui que a gente tem ainda trombo mas que você não tenha um deságue justamente porque tem uma área de lesão importante que inicialmente a gente tentou fazer um balão com um balão convencional e a gente partiu com um balão de alta pressão para justamente poder fazer e aqui novamente limpando a fístula e fazendo a trombectomia com o cleaner para justamente tirar todos aqueles trombos então você veja esse é o controle já com a fístula completamente limpa então você vê que existia a área que tinha a estenose importante e responsável para a oclusão foi na área do swing point que aí eu complementei com um novo viaban e fiz um balonamento de acomodação e a fístula a paciente dialisou no mesmo dia esse aqui é o controle da fístula completamente limpa sem nenhum trombo residual que esse é o interessante do cleaner realmente ele limpa completamente e o último caso aqui para compartilhar a paciente de 67 anos também com a fístula brachio basílica no mesmo superior direito há cerca de um ano e meio e há cerca de 15 dias ela teve piora do edema no mesmo superior direito com o duplo mostrando uma trombose venosa aguda da veia subclávia aqui a angiografia inicial mostrando essa trombose aguda da transição axil subclávia inicialmente também ultrapassada a lesão foi feito o balonamento para a gente macerar o trombo também e também abrir caminho e você veja que tem várias áreas de falhas de enchimento aqui foi optado por colocar o cleaner na subclávia então veja que é uma área bastante próxima da cava questão da migração de trombo e tudo mas não tivemos nenhum tipo de problema e foi feito o balonamento e esse é o resultado final com também a paciente mostrando a limpeza completa bom em relação então isso é basicamente o que a gente tinha para mostrar aqui então para nós aqui da Anjo Rádio o Cleaners mostrou bastante seguro para o tratamento de fístulas arteriovenosas bastante efetivo e rápido a gente consegue em pouco tempo bem menos tempo do que os dispositivos anteriores a ele anteriores a a gente utilizar porque o Cleaners não é tão novo assim tão recente então a gente particularmente está gostando bastante e está se aprimorando e aumentando nossa experiência com ele agradeço mais uma vez o convite da Sobrice pela oportunidade obrigado excelente João Paulo obrigado pela aula excelentes casos bem bem ilustrativo bem eu sou Rafael Braz para quem não me conhece sou radiologista intervencionista da Rivoa na equipe do Rio de Janeiro atuo principalmente na rede do Arção Luiz aqui do Rio e eu vou tentar fazer uma análise comparativa entre os principais sistemas de trombectomia que temos no nosso país e já tirando talvez algumas dúvidas que todos que estão assistindo possam ter vocês estão conseguindo ver minha tela estão me ouvindo João Paulo Rafael sim tudo bem ótimo então já vou ser bem objetivo vou começar pelo mais tradicional mais barato e mais antigo que é o cateter multi perfurado um cateter de perfusão que geralmente você põe na área que tem a trombose e faz uma infusão de fibrinolítico lenta e pode ficar um, dois dias infundindo esse fibrinolítico a principal vantagem é que ele é barato fácil de acesso mas ele tem um longo tempo de infusão é uma eficácia limitada e você acaba usando mais fibrinolítico e isso pode levar a complicações hemorrágicas existe o Aspirex eu acho que foi o primeiro sistema de trombectomia venosa dedicado que a gente teve ele ele aspira os trombos ele não fragmenta ele basicamente é um sistema de aspiração ele vai de 6 a 10F em geral o mais utilizado é o 8 ele tem algumas desvantagens ele não tem contato com a parede então a principal vantagem do cleaner que já foi dito pelo João Paulo é que realmente ele entra em contato com a parede e ele tem um poder de fragmentação muito bom então esse sistema não tem contato com a parede ele demora vem um console por fora e uma bolsinha para você aspirar ele esquenta e não é incomum danificar o fio guia é uma rotação também muito rápida esquenta bastante e você não pode injetar o fibrinolítico através dele então ele teria essas limitações uma das vantagens uma das vantagens é que você pode usar no pulmão por exemplo sistemas que não fazem trombectomia não tem hemólise o risco de complicações como liberação de adenosina e alguma arritmia ou parada cardíaca são menores esse é um caso que a gente usou aqui no TEP então a gente vê aqui o trombo aqui no lobo inferior principalmente lobo inferior esquerdo lobo superior direito e a gente usou esse sistema 8F aqui à direita também é uma trombectomia parcial com alguma eficácia mas sempre uma trombectomia parcial e bem demorada o angiogético acho que talvez seja o mais utilizado é um sistema que você precisa de um console ele tem algumas vantagens ele tem um alto poder de fragmentação e expiração de trombo você pode infundir o fibrinolítico através dele mas ele tem algumas desvantagens você precisa dessa aparelhagem que nem sempre é fácil de conseguir estar disponível ele também não entra em contato sistema com a parede do vaso ele faz a trombectomia portanto parcial ele demora ele causa dor e junto com a trombectomia vem muito sangue causa muita hemólise e isso pode levar à disfunção renal e existe potencial de embolização pelo jato de soro geralmente eu vou mostrar um caso geralmente a gente termina o procedimento não porque limpou todos os trombos o mais comum é a gente ter o limite de aspiração de sangue você ter o limite não só pela aspiração de sangue mas pela hemólise que você está causando para não fazer uma lesão renal importante geralmente o procedimento é interrompido antes de limpar completamente os trombos esse é o caso de uma paciente de 17 anos em uso de anticoncepcional oral uma mãe com passados de TVP que não investigou muito bem e a 16 horas evoluiu com edema e dor muito importante do membro inferior de caráter progressivo e evoluindo com uma profusão capilar já tinha embolia pulmonar na tomografia e aqui a gente vê a veia ilíaca esquerda cruzando já cheia de trombo com calibre aumentado uma trombose bem aguda indo até o território femoral eu sempre ponho fitos de veia cava como o Rafael independente do sistema que eu uso eu vou mostrar nesses casos aqui o porquê que eu uso acho que a dúvida vai ser retirada então aqui está invertido porque eu viro o paciente de bruxos praticamente sempre mesmo paciente que eu acho que não vai dar para virar de bruxos eu viro e se ele ficou bem eu faço de bruxos raramente eu dobro a perna e faço com o paciente de barriga para cima então aqui do catéter está à direita mas na verdade à esquerda uma cavografia um filtro e aqui a punção da poplite também eu sempre já fiz muito cota lateral mas depois que eu comecei a fazer poplite eu nunca mais fiz eu acho muito mais rápido simples e aqui uma oclusão completa da ilíaca ilíaca externa ilíaca comum com rede colateral extensa a gente cruza o trombo atinge a veia cava esse caso eu fiz com o angiogete a gente vê uma recanalização já bem razoável aqui da veia ilíaca mais parcial e geralmente a gente tem que interromper por causa da quantidade de sangue aspirada e da emole então progredi com balão eu tenho uma tendência a não colocar o estente de cara principalmente uma paciente de 17 anos eu tento a recanalizar reperfundir deixar anticoagulada e depois se ficar realmente uma estenose importante usar e aqui o controle e geralmente é isso que a gente vê uns trombos parciais uma recanalização parcial com alguma trombose residual ainda mas com reperfusão e aqui o porquê que eu uso filtro uma quantidade grande de trombo aqui na veia cava e uma das managens do angiogético é que você pode passar ele na veia cava e retirar grande parte desses trombos a paciente ficou bem apesar dessa trombose residual dentro do filtro e ela o edema melhorou já no dia seguinte era outra pessoa impressionante realmente a eficácia desses procedimentos é que sugerindo aqui uma compressão na artéria ilíaca aqui né bem antes de falar de outro sistema eu já vou pro cleaner então quais seriam as vantagens né são algumas ele tem um alto poder de fragmentação de trombos ele bate na parede do vaso apesar de não ser traumático ele realmente vai tentar limpar todos os trombos da veia e apesar dele vir de 9 a 15 milímetros eu vou mostrar num vídeo aqui que ele expande a rotação é tão grande que ele consegue atingir diâmetros muito maiores do que o diâmetro dele a princípio ele não tem console vem na caixa todo o sistema é basicamente aquele ali que está na imagem ele já vem com bateria ele tem uma rotação muito grande 4 mil rotações por minuto que assusta a primeira vez realmente talvez acho que esse talvez seja o maior qualidade e o calcanhar de Aquiles do material porque talvez assuste algumas pessoas que não estão acostumadas realmente é uma rotação muito impressionante o de 9 milímetros é 6F e o de 15 a 7F geralmente eu tenho a usar um introdutor longo um frente maior para poder injetar contraste fazer os controles a desvantagem é que não aspira porém você está com um introdutor que você pode aspirar com ele ele também dói mas dá para fazer com sedação ele causa hemólise porém eu ainda não tive disfunção renal importante com ele é um pouco diferente do que a gente vê com outros dispositivos que fazem hemólise ele realmente ele faz obviamente ele é um sistema trombectomy mecânico mas a gente não vê evoluir com disfunção renal ele tem um potencial de embolização então você sempre ultrapassa o trombo e recua ele rodando a ideia é não avançar ele rodando até porque ele não passa sob fio guia então ele pode ir para onde quiser então essa é uma paciente de 26 anos também com uso de anticoncessional com dor edema aguda há 3 dias e 2 dias de coagulação sistêmica sem nenhuma melhora e muita dor então aqui a gente já vê trombose na femoral apesar de ser uma trombose de aproximadamente uma semana a gente já vê muitas varizes que eu não sei se eram prévias mas provavelmente é uma circulação colateral importante já pela hipogástica pela pelve indo para outra ilíaca uma trombose importante aqui da via ilíaca comum e aqui uma compressão da artéria ilíaca direita sugerindo o meitânia então aqui também está invertido porque está de bruxo a paciente uma capografia esse é o filtro da Argon o Option Elite eles também têm um filtro muito interessante que não é o alvo da aula hoje mas é um filtro bem interessante passa no introdutor 6F que é a punção da poplitea e isso é uma coisa interessante geralmente você pede um Doppler o fluxo está tão parado que o Doppler vê que tem trombose extensa até a poplitea porque quando a pessoa que fez o exame comprime a veia não é compressível mas não é incomum você já está com o traste e vê que ela está perda só está com o fluxo parado trombose mesmo é ali da transição fêmuro e líaca e ali a gente vê aquelas varizes que viram a tomografia circulação colateral exuberante a gente cruza o trombo até aqui não teve embolização nenhuma e aqui como é que ele funciona ele vem coberto para passar esse sistema por dentro da bainha então a ideia é cruzar com a bainha todo o trombo você passa o cleaner então você expõe ele ele cuidar e aí você vê quando você gira se ele tiver espaço ele vai atingir uns diâmetros maiores então por isso que não pode passar o cleaner sozinho você vê aqui no exemplo que eu não tinha ido até a cava e ele entrou num raminho lombar então realmente a gente tem que ir com a bainha o ideal é você ir com a bainha até uma área sem trombo até ver a cava o introdutor que é um introdutor oito e um cleaner de 15 que é 7 e aqui é a exposição da hélice do cleaner aqui você tem a opção de injetar um alfabrinolítico a gente injetou aqui fez um bolo de 10mg geralmente é o que eu faço de RTPA deixo um tempinho dentro do trombo e aqui é o vídeo da trombectomia em si interessante do cleaner que diferente dos outros sistemas em que a gente vai e volta vai e volta e fica às vezes uma hora ou mais aspirando trombo o cleaner em duas três passadas no máximo você só para ter uma ideia após a primeira passagem aspirei trombo pela bainha então esse trombo vira uma gelatina que você consegue aspirar grande parte principalmente se tiver uma compressão meitana ele fica parado ali você consegue aspirar bastante pelo introdutor isso aqui depois da primeira passagem já então isso foi 10 minutos é impressionante ele bate na parede do vaso e praticamente ele macera e faz uma trombose completa daquele vaso e ali tinha realmente uma fibrose o meitana dilatou com o cateter balão e esse é o controle e assim é um controle excepcional que eu realmente não estava acostumado a ter com os outros sistemas de trombectomia e a velocidade como o João Paulo falou realmente é bem atrativa fora a eficácia do material e aqui a punção na poplite é paciente de bruxos paciente geralmente eu repito o Doppler nesse caso aqui a paciente não tinha mais trombose venosa profunda no Doppler fluxo liberado eu tirei o filtro antes da alta essa questão do filtro a gente tem uma experiência muito grande com a retirada do filtro esses filtros então de uma semana são muito fáceis de retirar realmente pelo risco de embolia eu não vejo porque não usar o filtro e aqui uma uma flebografia da cava e da ilíaca também mostrando a ilíaca pérvia já sem com calibre normal no quinto dia após a trombectomia outro sistema que a gente tem é o índigo da penumbra é um cateter 8F ele aspira trombo sem hemólise então teoricamente ele também pode ser usado no pulmão a desvantagem é que ele não tem contato com a parede ele faz uma trombectomia parcial é um procedimento demorado muita manipulação tem um potencial de deslocamento de trombos também então já essa é uma paciente de 60 anos com a trombose extensa à direita um pós-opio de neurocirurgia por ilimbalastoma multiforme e sem melhora com sinais já ali se a gente ver já que está um pouco roxo a perna um sinal de mal perfusão distal e aqui é uma trombose mais extensa femoral ilíaca caso realmente muito ruim se estendendo até a cava e a gente com o índigo fazendo aqui uma trombectomia ele tem um separador para desentupir o cateter basicamente é um fio guia com uma algiva na ponta que o cateter eventualmente vai obstruir por trombos mas você vai limpando ele e você vai expirando os trombos demora um pouco obviamente ele não bate ele que nem um cleaner na parede do vaso é um trombectomia um pouco mais demorada aqui um controle mostrando uma recanalização muito pobre ainda parcial principalmente do território ilíaco e um trombo na veia cava que já tinha mas um trombo considerado uma embolia própria do procedimento e a gente optou por desistir nesse momento do penumbra usar o cleaner dentro da veia cava e você vê que ele expande a veia cava tem mais de 15 milímetros mas ele acaba expandindo pela força centrípeta da rotação e após a passagem do cleaner é impressionante como ele limpa a veia e rápido aqui foram duas passagens somente e ainda permaneceu com o trombo grande ali na cava a gente insistiu com o cleaner sobrou um trombo residual que ficou preso no filtro mas com resultado muito bom frente ao que era a paciente teve uma melhora absurda em dois dias a perna já estava um edema retidamente inferior sem dor com perfusão capilar boa e a punção e a quantidade de trombo aspirado aqui pelo penumbra e pelo cleaner os dois mas com uma quantidade de sangue pelo penumbra de mais de 600 ml uma trombectomia parcial então o cleaner realmente tem se mostrado muito atrativo era isso obrigado agora vamos abrir para perguntas eu tenho umas perguntas cabeludas aqui para os dois palestrantes mas deixa eu ver se a plateia antes perguntaram alguma coisa aqui nosso amigo Bruce perguntou para o Noronha se o acesso preferido é pela safena e se ele faz fibrinolise associada se ele faz isso para diminuir o risco de complicação hemorrágica Rafa contigo Bruce tudo bem pode ser a safena parva ou a poplite às vezes tem casos que a gente funciona a poplite quando a safena parva é calibrosa está fácil ali vai na safena parva mas a maioria das vezes é na poplite mesmo é difícil ter complicação hemorrágica por função venosa ali do território poplite faz um curativo incompressivo e já para pressão venosa é baixa difícil ter complicação local hemorrágica e aí sim eu não sei se eu entendi se era isso mas com relação ao fibrinolítico a gente usa às vezes tem alguns casos aquele primeiro caso que eu mostrei a gente usou fibrinolítico e eu penso assim como o Rafael falou também usa uns 10mg umas 15 no máximo não precisa passar disso faz devagar faz 2mg angioplasta aspira faz trombectomia depois joga um pouquinho mais se for preciso em alguns casos nem é necessário usar fibrinolítico nenhum no procedimento dá só para fazer totalmente mecânico principalmente quando a trombose é bem aguda bem recente nem precisa usar fibrinolítico geralmente também se precisar usar e não tiver nenhuma contraindicação se a gente não tiver alto risco para sangrar nada disso usa dose menor pequena 10mg acho que geralmente está bom e também hoje em dia é difícil precisar deixar overnight deixar passar a noite fazendo fibrinol isso é bem mais hoje em dia é bem menos comum por conta dos dispositivos de trombectomia mecânica estão cada vez melhores estão superiores não sei se vocês têm feito muito ainda isso pelo menos eu estou me limitando ao tema da minha apresentação que é TVP mas para TVP para fístula a gente praticamente não tem mais feito fibrinolítico vocês acham? não sei eu também não tenho feito eu tenho feito na hora geralmente 10mg só quando eu estou muito confortável que eu vejo que o sistema está completamente dentro de uma área com trombo eu injeto esses 10mg e espero uns 15 minutos para começar a fazer a trombose eu também faço basicamente isso também quando eu tive um caso recente que era um trombose muito longa uma TVP pegava desde quase do começo da poplite até a ilíaca lá em cima e isso eu vi num trabalho que ele bota um cateter muito perfurado faz um pulso spray e depois troca por cleaner e enquanto vai girando o cleaner você coloca a mesma solução que você fez para o Actilize para o RTPA você conecta em bomba no side port do cleaner enquanto você está batendo está gotejando lá um pouquinho de fibrinolítico e eu vi que tem ajudado doutor Samir Lênis um grande amigo meu da Colômbia está assistindo a gente perguntou se tem algum protocolo posterior para acompanhar algum protocolo posterior procedimento com medicamento trombolítico então geralmente a gente é paciente eu mantenho de anticoagulação plena no primeiro dia com a heparina não fracionada para poder reverter se tiver alguma complicação hemorrágica e no segundo dia já passo para a clexane não sei como é que vocês fazem o que vocês fazem é uma ótima opção mas é eu acho que não tem problema deixar com o clexane também não até porque veja se você vai deixar com a heparina não fracionada você tem que partir do princípio e às vezes esse procedimento é à noite no final do dia que o plantonista da UTE vai ficar havendo lá cada duas, quatro horas no máximo o TTPA e o TTPA vai estar dentro da faixa e se ele não estiver dentro da faixa não está servindo para nada então primeiro ele tem que estar na faixa e segundo ele tem que estar sendo monitorado continuamente então se tiver dúvida que vai porque se também não adianta faz o TTPA ele não está na faixa está abaixo aí beleza o plantonista viu, olhou aumentou a dose da heparina vai colher outro exame daqui a duas horas se não continuar fora da faixa ficou duas horas sem anticoagulação então tem que partir do pressuposto que alguém vai ficar lá olhando direitinho se tiver dúvida que vai ficar já deixa eu já deixo o flexante eu concordo eu já me arrependi algumas vezes eu acho que tem que olhar para a cara do plantonista mesmo olhar bem assim olhar no olho sentir qual é a dele e aí decidir mas eu já me arrependi sim eu continuo fazendo isso mas eu já me arrependi concordo eu deixo o flexante também já desde o começo bem João Paulo te perguntar aqui bem eu e o Rafael a gente deixou bem claro que a gente usa filtro você também usa quando vai hidratar a perna a minha inferior sim tá Rafa eu vi você usando o aivus gostei das imagens quando você acha que deve usar o aivus você usa sempre ah para essas lesões para a lesão venosa central assim ilíaca eu acho que ajuda muito muito mesmo porque às vezes é difícil quantificar a estenose em veia não é que nem a artéria que ela preenche toda fica bonita em veia é difícil quantificar então se você tiver disponibilidade de usar para essas lesões ilíacas estenose venosa ilíaca aí sempre sempre outra coisa a estenose venosa central né paciente às vezes paciente difícil de trombose de se não enver a cava superior para a estenose benigna não maligna maligna você vai meter o estente lá e acabou às vezes benigna a gente fez um caso bonito recente agora de uma trombose de cava superior de uma estenose na cava próxima do átrio já e fez uma trombose extensa estenose benigna provavelmente pela ponta do catéter de portocatio ficou um pouco alta então deve ter feito uma estenose ali e a gente fez a trombectomia mecânica passou o álcool foi ótimo para quantificar a estenose pré e pós angioplastia ver o diâmetro da cava escolher o tamanho do balão excelente para essas estenoses venosa centrais superiores e ilíaca eu acho ótimo a gente não tem usado para fístula na fístula em si mas quando é estenose central eu acho que vale bastante a pena eu concordo eu concordo também com Noronha eu gosto muito do Ivos eu uso aqui para para a meitânia para a nutcracker nunca usei para o território superior para a fístula em si também não acho que tem muito sentido mas para a meitânia ajuda muito porque principalmente para o que Noronha falou para mensurar o diâmetro do vaso você escolher seu estente o Ivos você tem a capacidade de você medir a área porque muitas vezes é difícil você mensurar o diâmetro da veia porque a veia colaba facilmente bastante complacente altera com respiração então é difícil você medir exatamente o diâmetro então aí você consegue medir bem a área e pela área você consegue inferir qual o diâmetro real daquilo ali fora que você consegue diagnosticar algumas lesões que por flebrografia simples você não conseguiria ler eu gosto muito também de usar o Ivos nesse território tem um estudo recente eu não vou lembrar os detalhes ele faz um tempo um estudo recente que era de compressão de Meiturner não necessariamente com trombose sem trombose de um desses centros que tem um volume absurdo e aí eles fizeram uma análise de subgrupo de pacientes que tinham alguma contradicação para uso de contraste que não foi usado o contraste o procedimento foi feito inteiro só com a Ivos e angioplastia consistente da ilíaca e os resultados em termos de sucesso técnico pervedade foram equivalentes eles fizeram diversos procedimentos só com a Ivos eu nunca cheguei a fazer só com a Ivos sempre usou contraste junto mas até para isso serviria então acho que para essas lesões ilíacas e território venoso central superior também acho que é ótimo dispositivo é ótimo a gente usou agora recentemente alguns casos inclusive tem um Ivo para artéria que é para recanalização que é tipo um outback mais arterial que é o que se chama Pioneer é o Pioneer o pessoal da Itália eles fazem arterialização venosa do pé pacientes com isquemia crítica mais avançada com o Pioneer com o Pioneer a gente fez já dois casos um de em febropopante e um ilíaco que era um caso que a gente já tentava já tinha tentado o Dali que a gente tinha tentado uma vez não tinha conseguido recanalisar de jeito nenhum aí com ele foi e o efebropopante tentou por cima tentou por baixo tentou balonou ficou horas lá não conseguiu com o Pioneer foi rapidinho muito bom outra pergunta Noronha você se a tua trombólise ficou ruim assim parcial com fluxo você tende a botar o stent já de cara ou alguns pacientes você espera como é que você julga essa questão do stent na veia ilíaca então quando quando a TVP ilíaco femoral somente membro inferior esquerdo aí eu já geralmente eu já peço a gente já faz se possível faz uma angiotomografia já dá uma olhada se tem compressão já entra sabendo mais ou menos no exame né e aí se fica essa imagem como ficou nesses casos que eu mostrei pra vocês aí uma estenose importante residual eu já meto o stent só se fica muito bom por exemplo esse da cava superior que eu falei pra vocês ficou muito bom não ficou o stent foi só o angioplastor mas isso vai ficar muito bom é eu concordo mas eu também tenho que levar em conta a idade quando o paciente é mais jovem eu fico ressabiado de botar o stent sabe concordo bem até mesmo fazer né às vezes sim vocês têm mais alguma consideração alguma pergunta alguma coisa pra discutir tem Rafa não tem mais perguntas acho que não ficou sem dúvida acho que a palestra de vocês foi muito boa entendeu acho que tá sem perguntas por enquanto vocês têm mais alguma consideração pra fazer João só uma boa pergunta aqui rapidinho João eu vi que você já virou fã do Cleaner aí eu também mas tem algum caso assim que você pense que o Cleaner seja ruim que você acha que devo usar algum outro dispositivo até agora pras fístulas desde que a gente começou a usar não me parece não me apareceu nenhum caso que eu achei ruim não realmente o que eu fiquei bastante fã quando eu comecei a gente fazia o Rafael tocou nesse assunto de deixar o paciente de um dia pro outro com fibro inolítico correndo e você fazer uma trombectomia mecânica completa de não ficar tromboresidual praticamente o paciente não tem hemódios em cerca de 20 minutos às vezes 30 minutos então eu particularmente não teve nenhum caso ainda que apareceu que a gente julgou que podendo obviamente usar o Cleaner tendo disposição que a gente julgou que não seria adequado porque ele é super flexível ele é fácil de utilizar já utilizou em antebraço em braço ainda não utilizei em alça de coxa até porque também não é muito comum no dia a dia do hospital privado o paciente ter alça em coxa mas eu realmente estou muito animado com esse dispositivo isso que o João Paulo falou o que fica é que essas fístulas nativas com dilatação aneurismática é difícil fazer trombectomia disso porque é porque os dispositivos de aspiração esse é o grande problema eu acho para a maioria dos dispositivos e muitas vezes a gente não vê isso em casuística americana porque nos Estados Unidos a maioria das fístulas é de prótese a prevalência de fístula protética é muito grande aqui não pelo menos nos hospitais que eu trabalho a maioria das fístulas é com veia nativa e aí quando ficam essas dilatações aneurismáticas é difícil é difícil tratar isso aí difícil quando a gente usava Douglas que fez um trabalho grande acho que até ele apresentou acho que foi alguma live com você do índio então quando a gente usava nessas fístulas que tinha dilatação aneurismática era complicado você fazia vários perturbs dentro do trombo mas você não como o Grais falou você não tem contato com o aparelho então você ficava muito trombo residual ali não ficava um aspecto muito interessante e com esse dispositivo você roda se por acaso mesmo que ele não chegue nesse diâmetro de 15 milímetros seja um pouco maior você vai comprimindo um pouco a veia para justamente ele pegar e rodar na superfície completa dessa superfície aneurismática e você consegue ter um bom resultado o que eu tenho visto é que ele expande mais porque ele tem 4 mil giros por minuto então essa força centrípeta dele ele é mole ele é super flexível então se tem espaço para ele ir além desses 15 milímetros ele vai entendeu ele consegue realmente bater na parede da veia e limpar de maneira eficaz o Bruce fez mais uma pergunta aqui de quanto tempo tira o filtro de veia cava bem na minha experiência eu faço sempre um doper antes da alta e se o paciente estiver sem trombo ou alguma coisa tem um pouquinho na fibular alguma coisa assim eu tiro já antes da alta se tem ainda uma trombose residual que não é incomum eu dou alta para o paciente ela volta no consultório geralmente com 3 meses eu peço um doper da veia cava tem da femoral tudo e quando tudo livre eu programo a retirada deletiva em day clinic no filtro assim que eu tenho feito antes de 6 meses como é que você tem feito eu tiro normalmente com um mês um mês e pouquinho geralmente eu dou alta com o filtro sempre até porque as vezes quando faz a trombectomia ela sai um pouco de fragmento vai para o filtro aí dá o tempo de fazer uma fibrólise natural de dissolver isso aí sabe então geralmente a gente libera com o filtro vai e volta tá tudo bem tudo bem reinterna só para tirar o filtro internação um day faz e vai embora eu deixo 3 meses que seria a ideia é tirar antes de acabar a anticoagulação você dá uma olhada ali quando tiver eu tiro porque aí vai interromper a anticoagulação as vezes eu tiro o filtro e já interrompo logo a conduta no grupo aqui muda um pouco tem alguns do grupo que preferem que já tiram as vezes no mesmo dia então viu que ficou tudo limpo já tira logo eu particularmente já tirei alguns com 3 dias eu sempre faço o dople também antes para ver que está tudo certo que está tudo tranquilo com os tentes se por um acaso utilizou e se tiver o que aí eu já tiro o filtro no mesmo internamento mas nos últimos dois casos que eu fiz para TVP ficou com trombo residual no filtro já tinha visto no próprio procedimento e aí eu dei alta para tirar com 2, 3 meses também está ótimo gente acho que a gente pode terminar foi muito bom temos uma geral num assunto que gera muita dúvida pelo menos assim a gente que faz tem acho que muita gente tem foi muito bom obrigado a todos pela presença agradecer a Sobrice a Comédia mais uma vez pela oportunidade e vou interromper então nossa palestra boa noite a todos boa noite obrigado mais uma vez também Rafael pelo convite obrigado pessoal boa noite obrigado Rafa boa noite